Bom dia O sol já nasceu lá na fase de ar Acorda o biderio e o corococó Dona galinha Olha os caneirinhos aqui Se alimentam a galinha de Angola E aqui é o espiruzinho Bom dia Olha os correndo Eles já já até eles correm Eles veem o cachorro Olha a briga dele com o cachorro Ele pode ver o cachorro Porque eles correm atrás Ele sai correndo Estou preso aí, né? Bom dia Com alegria Que alegria Bom dia Estou preso Estou preso Olha os gansalinhos A gansa está presa E os outros estão aqui E a galinha de angola E é assim, meu povo Aqui na roça É assim Me liga, meu amor Que eu estou aqui O sol já está brilhando Ali, ó Hoje vai ficar Sozinho aqui Olha aqui Olha o tanto de abacate Aqui, ó Olha que delícia Peguei isso aqui Caiu aqui no chão Olha o tamanho Dessa abacate aqui Olha o tamanho Dessa abacate, ó Que aí gostam Da abacate E o boné